Tô de namoro Para mim o que importa é a pessoa Não me interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Não me interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Menina nova é muito bom mas não é timeiro Não tem segredo e vive falando à toa Eu só confio em mulher com mais de trinta Sendo distinta a gente erra ela perdoa Para um capricho pode ser de qualquer raça Ser africana, italiana ou alemoa Não me interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Não me interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa A nossa vida começa aos quarenta anos Dá-se e explora Quem casa cedo logo fica separada Porque a vida de casado às vezes enjoa Dona de casa tem que ser mulher madura Porque ao contrário o problema se amontoa Não me interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Não me interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa É como diz o meu compadre Moraizinho A lena nova também ferro e companheira Vou me casar pra ganhar o seu carinho Viver sozinho a gente diz a corsoa E um gaúcho sem mulher não vale nada É que nem peixe viver fora da lagoa Tô resolvido, vou contrário a teus parentes Aquela gente que vive falando à toa Não me interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Não me interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Nunca vai gemendo lá no estradão Suas grandes rodas fazendo Profundas marcas no chão Vai levantando poeira Poeira vermelha Poeira, poeira do meu sertão Olha seu moço, apoia em busca do ribeirão Vai mugindo e vai iluminando Cabeças em confusão Vai levantando poeira Vai levantando poeira Poeira vermelha Poeira, poeira do meu sertão Olha só o boiardeiro Montado em seu alazão Olha só o boiardeiro Montado em seu alazão Poeira vermelha Poeira vermelha Poeira, poeira do meu sertão Poeira entre em meus olhos Não fico zangado não Pois sei que quando eu morrer Meu corpo irá para o chão Pois sei que quando eu morrer Meu corpo irá para o chão Poeira, poeira do meu sertão Poeira Poeira do meu sertão Poeira Poeira, poeira do meu sertão Poeira Poeira, poeira do meu sertão Poeira Num lugar longe, bem longe, lá no alto da colina Onde vejo a imensidão e a beleza que fascina Ali eu quero morar, juntinho com minha flor Ali quero construir o nosso castelo de amor Quando longe, muito longe, surge o sol no horizonte Fazendo rajas no céu, fazendo clarão nos montes Aquecendo toda a terra, bebendo orvalho da flor Quero brindar com carinho o nosso castelo de amor Quando longe, muito longe, forma a nuvem lá no céu E a chuva lentamente cobre a terra com um véu E o vento calma a soprar o nosso jardim em flor Tão felizes sentiremos o nosso castelo de amor Quando um dia o nosso sonho tornar-se realidade Unidos então seremos em plena felicidade Aí então cantaremos louvores ao Criador Será mesmo um paraíso o nosso castelo de amor Cortando a noite um farol solitário Um ronco forte que se ouve bem distante Sempre traçando seu próprio itinerário Ele cruza a madrugada Lá vai o lobo da estrada Lobo da estrada Segundo as lendas do Brasil rotoviário Nunca se viu um cavalo tão poçante E os motoristas depois da ultrapassada Desejam com a sorte Ao lobo da estrada Lobo da estrada E o vento frio do cerrado Ensinou-lhe uma canção Que vai de encontro ao coração De tudo que é menina De Goiânia, Ribeirão, de Campo Grande até Londrina Elas querem a garupa Como o rei da morenada Lá vai o lobo da estrada Lobo da estrada Quando ele passa em frente às casas de família O pai obriga a filha a dormir antes do horário E a mãe aflita Aperta logo o seu rosário Reza até sumir ao longe Acenando no horizonte Lobo da estrada Lobo da estrada E os motoristas depois da ultrapassada Desejam boa sorte Ao lobo da estrada Lobo da estrada E o vento frio do cerrado Ensinou-lhe uma canção Que vai de encontro ao coração De tudo que é menina De Goiânia, Ribeirão, de Campo Grande até Londrina Elas querem a garupa Como o rei da morenada Lá vai o lobo da estrada 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 Música Nesses versos tão singelos, minha bela, meu amor Pra você quero contar o meu sofrer e a minha dor Eu sou como um sabiá, quando canto é só tristeza Desde o lugar de onde ele está Nesta viola canto e gemo de verdade Cada quadra representa uma saudade Eu nasci naquela serra, num ranchinho à beira-chã Todo cheio de buracos, onde a lua faz clarão Quando chega a madrugada, lá no mato a passarada Principia um barulhão Nesta viola canto e gemo de verdade Cada quadra representa uma saudade Lá no mato tudo é triste, desde o jeito de cantar Sertanejo quando canta, tem vontade de chorar E o choro que vai cair, devagar vai se sumir Como as águas contra o mar Nesta viola canto e gemo de verdade Cada quadra representa uma saudade Nesta viola canto e gemo de verdade Cada quadra representa uma saudade Esta casinha junto ao estradão Faz muito tempo que eu parei aqui Vem minha velha, vamos recordar Quantas boiadas eu já conheci Fui berranteiro e ao me ver passar Você surgia acendando a mão Até que um dia eu aqui fiquei Preso no laço do seu coração Vem, ali está O meu berrante no morango e pé Vou cuidar melhor Porque foi ele que me deu você Me lembro o dia que eu aqui parei Pra aquela viagem não cheguei Pra aquela viagem não cheguei No tempo que eu fiz e foi Vem, ali está O meu berrante no morango e pé Vou cuidar melhor Porque foi ele que me deu você Daquele tempo que bem longe vai Do meu berrante no morango Do meu berrante no morango e pé E foi você que me deu tanto amor Ver ali está O meu berrante no mourão por ter Vou cuidar melhor Porque foi ele que me deu você Amargurado pela dor de uma saudade Fui ver de novo o recano com que eu nasci Onde passei minha bela mocidade Voltei chorando com a tristeza que eu senti Vi a campina que eu brincava com o maninho E a palmeira que meu velho pai cortou Chorei demais com saudade do velhinho Que Deus do céu há muitos anos já levou E onde estão meus estimados companheiros Se foram tantos janeiros desde que deixei meus pais Adeus agora, poço verde da esperança Meu tempinho de criança Que não volta nunca mais Meu pé de cérebro desfoliado já sem vida Final amargo de uma rodea esperança O monjolinho quer ouvir sua batida A embalar a minha alma de criança Manso regato que brotava lá na serra Saudosa fonte que alegrava o meu viver Adeus paisagem, céu azul da minha terra Rincão querido, ei de amar-te até morrer E onde estão meus estimados companheiros Se foram tantos janeiros desde que deixei meus pais Adeus da goa, poço verde da esperança Meu tempinho de criança Meu tempinho de criança Que não volta nunca mais Excelu pocket-coce Boboers da goa, poço verde da esperança Tempo de criança E aqui a certa e a primeira Isso queune rice A droite dessas , Oh, Deus, perdoa este pobre coitado Que de joelhos rezou um bocado Pedindo pra chuva cair sem parar Oh, Deus, será que o Senhor se zangou E só por isso o sol se arretirou Fazendo cair toda chuva que há Senhor, eu pedi para o sol se esconder Pedi pra chover, mas chover de mansinho Pra ver se nasceu uma planta no chão Meu Deus, se eu não rezei direito O Senhor me perdoa Eu acho que a culpa foi Deste pobre que nem sabe fazer oração Meu Deus, perdoa eu encher os meus olhos de água E ter-lhe pedido cheinho de mágoa Pro sol inclemente se arretirar Desculpe eu pedir a toda hora pra chegar no inferno Desculpe eu pedir para acabar no inferno Que sempre queimou o meu Ceará Meu Deus, perdoa eu encher os meus olhos de água Meu Deus, perdoa eu encher os meus olhos de água Para acabar no inferno Que sempre queimou o meu Ceará Meu Deus, perdoa eu encher os meus olhos de água São três machos e uma fêmea Por sinal, Maria, que com todos se parecia Todos de olhares perto pra ver bem de perto Quem de muito longe é que vinha Filhos de dois juramentos Todos dois sangrentos Em noite clarinha O João quebra-touco Mané, Quindim, Lourenço e Maria Noite alta de silêncio e lua Serafim, o bom pastor de casa saía Dos quatro meninos Dos quatro meninos Dois levavam rifles Outros dois levavam fumo e farinha Bandoleros de los campos verdes Don Quixote De nuestro desierto Será fim, bom de corte Mané, João, Lourenço e Maria Mas o tal Lourenço dos quatro mais novo Era quem dos quatro tudo sabia Resolveu deixar o bando E partir pra longe Onde ninguém lhe conhecia Serafim, jurou vingança Filho meu, não dança Conforme a dança É a hora E mataram Lourenço Em noite alta de lua mança Todo mundo dessas redondezas Conta que o tal Lourenço Não deu sossego Fez cair na vida Sua irmã Maria E os outros dois Matou só de medo Ser afim Ser afim Depois que viu o filho O lobisomem Perdeu o juízo E morreu sete vezes Até abrir caminho Pro paraíso E morreu sete vezes E morreu sete vezes Paraíso Gente Eu fiz promessa Pra que Deus mandasse chuva Pra crescer a minha rosa E vingar a criação Pois veio a seca E matou meu cafezal Matou todo o meu arroz E secou o meu algodão Nessa colheita Meu carro ficou parado Minha boiada carreira Quase morre sem passar Eu fiz promessa Que o primeiro pingo d'água Eu molhava a flor da santa Que estava em frente ao altar Eu esperei uma semana Um mês inteiro A nossa estava tão seca Dava pena a gente ver Olhava o céu E levei três pingos d'água Um foi o pingo da chuva Outros dois Do meu olhar Mas você não te pedia E a tua loja Agora vai seca E a tua loja E a tua loja O céu seca E a tua loja E a tua loja Eu tenho um cavalo zanho Que na raia é corredor Já correu quinze carreiras Todas quinze ele ganhou Eu solto na quadrimeira Meu zanho vem no galope Chega três corpos na frente Nunca precisa chicote Oi, que cavalo bom Oi, que cavalo bom Eu tenho um cavalo zanho Que na raia é corredor Já correu quinze carreiras Todas quinze ele ganhou Quiseram comprar meu zanho Por trinta notas de cê Não há dinheiro que pague O macho que eu quero ver Oi, que cavalo bom Oi, que cavalo bom Eu tenho um cavalo zanho Que na raia é corredor Já correu quinze carreiras Todas quinze ele ganhou Um dia roubaram meu zanho Fiquei sem meu paralheiro Meu zanho na mão de outro Nunca mais chega primeiro Oi, que cavalo bom Oi, que cavalo bom Conheço um velho ditado Que é do tempo dos agares Diz que um pai trata dez filhos E dez filhas não tratam o pai Sentindo o peso dos anos Sem poder mais trabalhar O velho peão estradeiro Com seu filho foi morar O rapaz era casado E a mulher deu complicado Você manda o velho embora Se não quiser que eu vá E o rapaz, coração duro Com seu velho foi falado Para o Senhor se mudar Meu pai eu vim lhe pedir Hoje aqui da minha casa O Senhor tem que sair Lá neste couro de boi Que eu acabei de curtir Pra lhe servir de coberta Aonde o Senhor dormir O pobre velho calado Pegou o couro e saiu Seu lento de oito anos Que aquela cena assistiu Correu atrás do avô Seu paletó sacudiu Metade daquele couro Chorando ele pediu O velhinho como o filho Pra não ver o levo chorando Partiu o couro no meio E pro netinho foi dando O menino chegou em casa Seu pai foi lhe perguntando Pra que você que é este couro Que seu avô ia levando Disse um menino ao pai Um dia vou me casar O Senhor vai ficar velho E comigo vai morar Pode ser que aconteça De nós não se convidar Esta metade do couro Vou dar pro Senhor levar De quem me adianta viver na cidade Se a felicidade não me acompanhar Adeus paulistinha do meu coração Lá pro meu sertão Eu quero voltar Ver a madrugada Quando a passarada Fazendo alvorada Começa a cantar Com satisfação Arrei o burrão Cortando o estradão Saio a galopar E vou escutando O gado berrando Sabiá cantando No Jequitibar Por Nossa Senhora Meu sertão querido Vivo arrependido Por ter te deixado Esta nova vida Aqui da cidade E tanta saudade Eu tenho chorado Aqui tem alguém Diz que me quer bem Mas não me convém Eu tenho pensado Eu fico com pena Mas essa morena Não sabe o sistema Que eu fui criado Tô aqui cantando De longe escutando Alguém está chorando Com o rádio ligado Que saudade imensa Do campo e do mar Do manso regato Que corta as campinas Aos domingos Dia passear de canoa Nas lindas lagoas De águas cristalinas Que doce lembrança Daquela festança Onde tinha danças E lindas meninas Eu vivo hoje em dia Sem ter alegria O mundo judia Mas também ensina Estou contradiado Mas não derrotado Eu sou bem guiado Pelas mãos divinas Pra minha mãezinha Já telegrafei E já me cansei De tanto sofrer Nesta madrugada Estarei de partida Pra terra querida Que me viu nascer Já ouço sonhando O galo cantando O iambu piando No escurecer A doa abraciada Clareando a estrada A relva molhada Deixo anoitecer Eu preciso ir Pra ver tudo ali Foi lá que nasci Lá quero morrer Quando olho na parede Vejo seu retrato As lágrimas As lágrimas Banham o meu rosto Num branco Sem fim Sento na cama E fico sozinho No quarto Vem a saudade Vem a saudade Maldita Se aposta De mim Levanto Levanto Vou ao guarda-roupa E abro suas portas Vejo a blusa vermelha Que você deixou Aí então O desespero Rouba minha calma Eu saio pra rua E até minha alma Chora em silêncio Ao sentir minha dor Deus Ó Senhor poderoso Eu lhe faço um pedido Mande um alívio A esse coração Que sofre Se é um dia Regressar Eu lhe agradeço Por enfadecer Como eu padeço Prefiro mil vezes Que me mande a morte Levanto Vou ao guarda-roupa E abro suas portas Vejo a blusa vermelha Que você deixou Aí então O desespero Rouba minha calma Eu saio pra rua E até minha alma Chora em silêncio Ao sentir minha dor Deus Ó Senhor poderoso Eu lhe faço um pedido Mande um alívio A esse coração Que sofre Se é um dia Regressar Eu lhe agradeço Por enfadecer Como eu padeço Prefiro mil vezes Que me mande a morte Com sacrifício Eu criei meus sete filhos Do meu sangue Do meu sangue E um peguei Com quase um mês Fui viajante Fui viajante Fui roceiro Fui andante E pra alimentar Meus filhos Não comi Pra mais de vez Sete crianças Quantas lágrimas Quantas lágrimas Chorei Mas tudo foi Com muito amor Sete Sete diplomas Sete diplomas Sendo seis Muito importantes Que às custas Que às custas de uma inchada Conseguiram ser doutor Hoje estou velho Meus cabelos branqueados O meu corpo está surrado Minhas mãos nem mexem mais Uso bengala Sei que dou muito trabalho Sei que às vezes atrapalham Meus filhos até demais Passou o tempo E eu fiquei muito doente Hoje vivo num asilo E só um filho vem me ver Esse meu filho Coitadinho muito honesto Vive apenas do trabalho Que arranjou para viver Mas Deus é grande Vai ouvir as minhas preces Esse meu filho querido Vai vencer Eu sei que vai Faz muito tempo Que não vejo os outros filhos Sei que eles estão bem E não precisam mais do Pai E um belo dia Me sentindo abandonado Ouvi uma voz bem do meu lado Pai, eu vim pra te buscar Arrume as marras Vem comigo, pois venci Comprei casa e tenho esposa E o seu neto vai chegar De alegria Eu chorei e olhei pro céu Obrigado meu Senhor A recompensa já chegou Meu Deus proteja Os meus seis filhos queridos Mas foi meu filho adotivo Que a esse velho amparou Amarrei o cabalo no tronco Entrei no baile chutando capacho E já senti no olhar das velhas Suspiru Mas que baita macho Mas que baita macho Mas que baita macho Mas que baita macho E fui dançar com a mulher mais linda Nos apertamos de cima pra baixo Ela parou no meio da sala Me puxou no par Mas que baita macho Mas que baita macho Mas que baita macho Mas que baita macho É legal choveu lá Nas fronteiras do Rio Grande Tirei a gata Toquei um chote de atolar no baixo Os mais valentes se desmunhecaram E então gritaram Mas que baita macho 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 E lá dá este povo que cantava Mas que vai, tá macho! 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 O nome é grande mesmo! Mas que vai, tá macho!